Boa noite a todos. 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 da Bancada do Progressista. Vereador Mauro Francisco Miller, da Bancada do PT. Vereadora Patrícia Fernanda de Carvalho, da Bancada do Progressista. Vereador Paulo Gilberto Bram, da Bancada do PRD. Destaco a presença das demais autoridades, Michael Evandro Laureano Silva, Prefeito Municipal de Vale do Sol, José Valtair dos Santos, Vice-Prefeito de Vale do Sol, o Secretário de Administração, Indústria e Comércio, Sr. Leonir Scherer, a Secretária de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Sr. Enilda Lopes de Carvalho, da Imprensa, que está aqui presente. Neste momento, passo a palavra ao Presidente do Poder Legislativo para que realize a abertura oficial da primeira sessão solene de 2024. Boa noite a todos. Em especial aos integrantes e representantes da Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFA Sol e de seus familiares. Nós, do Poder Legislativo, nos sentimos lisonjados com a presença de vocês. Esperamos que se sintam bem acolhidos por esta Casa Legislativa, que sempre está de portas abertas para a comunidade. Entendo também os meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa. Sejam todos bem-vindos. Deste modo, declaro aberta a primeira sessão solene do Poder Legislativo de Vale do Sol, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2024, que homenajará a Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFA Sol, por seus dez anos de existência e atuação em nosso município. Passa a palavra para a Mestre de Cerimônias, Ana Paula dos Santos, para que dê início aos atos cerimoniais. Convido a todos para, de pé, acompanhe a execução do hino do município de Vale do Sol. Mestre de Cerimônias Cantou, cantou sementes, nem só o amigo, seu destino ao bom Deus confiou. E no sonho, na fé, no trigo, a raiz da esperança brotou. Entre o verde das montanhas e no vale o campo em flor, surge a vida em novos mares, construídos com as bênçãos do amor. És ao vale do sol, benço amigo, deste povo onveroso e gentil. Tu és minha terra querida, quanto orgulho eu sinto de ti. És ao vale do sol, benço amigo, deste povo onveroso e gentil. Tu és minha terra querida, quanto orgulho eu sinto de ti. E hoje eu canto toda a beleza que a mãe natureza te deu. O futuro, tanta riqueza, a coragem que o medo venceu. A nossa gente, de fronte altiva, faz da luta o progresso surgir. E seus olhos brilham sorrindo, na certeza de um grande por mim. Te saludo com alegria, meu torrão ontem nasci. És mais lindo a cada dia, junto a ti eu me sinto feliz. És ao vale do sol, benço amigo, deste povo onveroso e gentil. Tu és minha terra querida, quanto orgulho eu sinto de ti. És ao vale do sol, benço amigo, deste povo onveroso e gentil. Tu és minha terra querida, quanto orgulho eu sinto de ti. Peço para que os vereadores ocupem os lugares reservados ali à frente. Permanecendo, só a mesa diretora e o vereador Márcio, autor do projeto. Dando seguimento, convidamos para compor a mesa, o senhor Michael Evandro Laureano Silva, prefeito municipal de Vale do Sol. O senhor José Valtair dos Santos, vice-prefeito de Vale do Sol. O atual presidente da Aefasol, o senhor Fábio Júnior da Silveira. O coordenador institucional, o senhor Régis Solano. O coordenador pedagógico, o senhor Ângelo Coz. O coordenador institucional, o senhor Fábio Júnior da Silveira. Passa a palavra ao presidente da casa, para que faça uso da palavra. Boa noite a todos, em especial aos integrantes e representantes da Escola Família Agrícola de Vale do Sol e de seus familiares. Nós, do Poder Legislativo, nos sentimos lisonjados com a presença de vocês, que se sintam bem acolhidos por esta Casa Legislativa, que sempre está de portas abertas para a comunidade. Nesta noite, estamos realizando essa solenidade com forma de agradecer e, principalmente, reconhecer todo o trabalho desempenhado pela Escola Família Agrícola de Vale do Sol ao longo destes dez anos de história. O projeto de Decreto Legislativo nº 01, que concede esta homenagem, é de autoria do vereador Márcio Brinkmann e foi aprovado no dia 13 de maio do corrente ano, por todos os vereadores. Destacamos que esta sessão já era para ter sido realizada, mas em função da enchente que assolou todo o nosso Estado, em maio, inclusive, à nossa região, é que ela não pôde ser realizada antes. Para dar continuidade, passo a palavra para o vereador Márcio Brinkmann, autor deste projeto maravilhoso. Muito boa noite a todos. Quero iniciar saudando o presidente Wanderlei Ayrton Martim, saudação aos nossos colegas vereadores, saudação ao nosso prefeito municipal, Michael Silva, nosso vice-prefeito José Valtair e nosso prefeito eleito para o próximo ano, saudação ao Regis, que é o coordenador institucional, ao Ângelo, coordenador pedagógico, saudação ao Fábio, presidente, saudação ao colega Patrícia também, colega Astor, membros da mesa diretora, de forma especial também, com cumprimento ao representante da Escola Família Agrícola de Vale do Sol, aos alunos, aos professores, familiares aqui presentes, toda a comunidade aqui se encontra. Sejam todos bem-vindos. Também uma saudação a todos que nos assistem pelas redes sociais. Antes de dar destaque à Escola Família Agrícola de Vale do Sol, é necessário mencionarmos o ponto de partida para a sua fundação, ou seja, é preciso falarmos sobre a sua mantenedora, a Associação Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFA-SOL, já anteriormente homenageada pelo Legislativo Municipal, onde também tive a honra de ser o autor do projeto, a qual então foi criada no ano de 2012 e atualmente contra então com 12 anos de existência. Desta forma, dizemos que a EFA-SOL é fruto da EFA-SOL. Para que houvesse o nascimento da Escola Família Agrícola de Vale do Sol, foi necessária a união de agricultores familiares, lideranças comunitárias, sindicais, associações, pessoas e entidades comprometidas e preocupadas com o desenvolvimento rural e a existência de melhores oportunidades para os jovens, filhos e filhas de agricultores familiares, os quais acreditam no processo e trabalham muito duro para sua concretização. No ano de 2011, foram iniciadas as primeiras articulações sobre a possibilidade de uma EFA no município de Vale do Sol, onde, nesta ocasião, se criou a Comissão Pro-EFA Vale do Sol, formada por professores, representantes de entidades públicas e privadas, pais de estudantes e demais grupos organizados, a fim de realizar um estudo sobre a viabilidade de uma EFA aqui no município de Vale do Sol. A pesquisa contou com uma entrevista com mais de 400 jovens e famílias residentes de Vale do Sol, bem como municípios de Aredórias. O estudo concluiu com um percentual de 97% sobre a viabilidade de sua criação, destacando a importância da criação de uma escola técnica voltada aos jovens do campo, com a pedagogia da alternância, possibilitando o jovem não perder o vínculo com sua propriedade e comunidade. Em maio de 2012, um grupo de agricultores e lideranças locais e regionais fundaram a Associação Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFA SOL. Desde então, essa associação, juntamente com parceiros e comunidade, trabalham para a implantação da escola, que iniciou suas atividades em 10 de março de 2014, em linha Formosa, interior de Vale do Sol, com 24 jovens filhos e filhas de agricultores familiares, oriundo de seis municípios da região, na época. Desde a criação, a EFA SOL abraçou como objetivo primordial construir uma escola com características rurais, que tivesse o pé na terra, no seio da família e na união de forças para formar jovens, sem deixar de considerar suas especificidades. Nesse sentido, vale destacar que a EFA SOL é composta por familiares, familiares de estudantes e demais membros da comunidade que compartilham os mesmos ideais. Este grupo de agricultores é responsável pela gestão da escola e faz isso a partir das demandas dos jovens, famílias e dos professores que integram. integra um movimento na esfera mundial composto pelos chamados Centros Familiares de Formação de Alternância, CEFA, existindo há mais de 85 anos. O movimento tem como finalidade o desenvolvimento das comunidades por meio de educação de qualidade, integral, contextualizada a realização com sua participação ativa, com a participação ativa de todos os envolvidos, tendo como base organizacional quatro pilares. A EFA SOL é constituída pela associação local, pela pedagogia de alternância e pela formação integral e também pelo desenvolvimento do meio ambiente. Para uma melhor compreensão, podemos dizer que, então, em quatro partes, A, B, C e D. Então, a parte A, a associação local é formada por pais de estudantes, pais de egressos e egressos, que juntos mantêm a escola e o funcionamento geral da escola. B, a pedagogia de alternância tem como vivência pedagógica, a organização do período onde os estudantes passam, tanto na escola, aprendendo e compartilhando conhecimentos em todas as práticas de internato, desde as aulas formais na sala de aula, até os espaços de convivência com outras culturas, coletivos de manutenção de limpeza de casa, espaços de convivência com culturas, cultivos de manutenção de limpeza de casa, tutoriais, etc. E outro período em suas propriedades, aprendendo com seus familiares, aplicando e compartilhando conhecimento dentro e fora de suas áreas experimentais, onde realizam experimentos e práticas entrelaçando conhecimentos técnicos e acadêmicos com saberes populares. C, a formação integral, entendendo os estudantes como subjetivos complexos, busca a melhor formação técnica, mas também sociopolítica, lógica, artística e cultural, tendo em vista a constituição dos jovens como seres humanos preparados para a vida. E o último eixo, então, é o desenvolvimento do meio com seus protagonistas e proativos em suas comunidades, em municípios capazes de transformar o meio onde vivem. Então, desde 2014, a EFASOL enfrentou muitos desafios. E graças a um trabalho de todos e todas os envolvidos, inclusive das 24 famílias que acreditam na história que vinha sendo escrita, as vitórias sobressairam sobre se saíram pelas dificuldades, podendo citar, como exemplo disso, o aumento, o grande aumento a cada ano de número de procura por vagas na EFASOL. E aqui quero abrir um parênteses da minha leitura aqui. Eu sou vereador de quinto mandato, agora era eleito para o quinto mandato, e desde o primeiro mandato, sempre me lembro aqui o Rosmar, professor Flávio, vamos, usem a tribuna lá para avisar que tem vaga na EFASOL. Vamos chamar os jovens, vamos, para completar o quadro. E hoje, graças a esse grande trabalho que é feito, ao crédito que foi dado para a EFASOL, hoje, infelizmente, faltam vagas. Que bom se fosse ter mais VACs. Então, só para abrir esse parênteses, mostrar o crescimento que teve na questão de procura durante esses anos. Atualmente, a escola conta com 102 estudantes de formação de 16 municípios de abrangências, ou seja, está com lotação máxima da escola na estrutura atual. Alcançamos o marco de 167 egressos em 2024. E estaremos formando nossa turma de ensino médio e técnico. Em relação aos egressos por meio de pesquisas, a pesquisa do nosso amigo Regis, em 2022, então, concluiu que 95% dos egressos da EFASOL permanecem na região do Vale do Oripardo. 88,7% dos egressos permanecem vinculados com a agricultura. E desses, 72,6% estão na propriedade. E os demais trabalham como orientador agrícola, vendedores externos, atendente agropecuária e assim por diante. E mais de 70% dos egressos possuem de duas até cinco fontes de renda. Sendo que a produção de alimentos ficou evidenciada no cotidiano dos egressos da EFASOL. Então, no ano de 2023, a EFASOL alcançou um sonho, graças à trajetória e também à parceria com a Prefeitura Municipal de Vale do Sol. Então, iniciou-se a construção do Centro Municipal de Formação Agropecuária, onde será a futura sede da EFASOL. Na área total, equivale a 3,5 hectares de terras. Será a área didática, produtiva e experimental da EFASOL. Além de ser a sede nova da escola, também após idas e vindas consecutivas em conjunto com o Poder Executivo Municipal e também o Legislativo Capital Federal, foi possível captar emendas parlamentares no montante de R$ 2.150,00 para a construção, que já comporta grande parte do orçamento necessário para a obra da escola, em uma parceria que deu certo. Também destacar aqui, teremos eleição daqui a dois anos, então, temos várias legendas no município e cabe muito mais lá. A gente sempre, quando está bom, tem que pedir mais, para cada vez melhorar mais. Então, vamos se unir novamente, tem a próxima Legislatura, tem vereadores eleitos aqui também, que com certeza, aqui nessa Câmara, todos serão sempre parceiros da EFASOL para ir atrás e trazer mais recursos. Então, em relação à área agrícola, o novo espaço já está sendo trabalhado seguindo a coletividade, marcando características da escola, monitores e estudantes pesquisam junto às práticas de conservação de solo, plantas de cobertura, sementes, criolas, tratos culturais, insumos biológicos, experimentos de manejo agroecológico e transição e jacolhem, literalmente, os frutos desse trabalho, hortaliças, grãos e frutíferas, que fazem parte da alimentação na escola. O objetivo maior é futuramente certificar a área, além de implantar o trabalho de criação de animais, como aves, bovinos, suínos e peixes, qualificando ainda mais estudantes e egressos da escola. A história da EFASOL é cheia de desafios, mas também de grandes conquistas. É isso que mobiliza e nos motiva a seguir em frente, a continuar trabalhando pelos jovens, pelas famílias e pela agricultura familiar aqui no município e também pela nossa região. Por esses motivos, então, eu propus o decreto legislativo, sendo este aprovado por todos os vereadores, como foi falado no protocolo, então, foi aprovado pela maioria também e não foi feito a sessão solene antes por questão da enchente que assolou nossa região. Então, hoje, temos essa data aqui especial. Assim, o Poder Legislativo reconhece a importância desse trabalho, concede a homenagem à Escola Agrícola de Vale do Solo e parabeniza todo o trabalho, dedicação e empenho aqui até hoje e também, com certeza, seremos sempre parceiros da EFASOL. Então, agradeço pela oportunidade de fazer a sua homenagem, agradeço pela presença de todos aqui. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Na sequência, chamo a bancada do MDB para prestar a sua homenagem. Em nome da mesa composta aqui, eu saúdo a todos os presentes e dizer que, com certeza, é uma alegria muito grande para nós podermos estar participando dessa homenagem. Inicio dizendo que eu quero iniciar minha fala parabenizando desde lá do corpo docente dessa escola, a qual, de manhã muito cedo, já estão se preocupando na alimentação de seus alunos. Também parabenizar os pais, as famílias, por darem esse apoio esse, como se diz ainda, incentivo para que o filho continue participando e cada vez aprendendo mais. Sabemos nós que a agricultura é a principal riqueza, é a principal engrenagem que movimenta os municípios, Estado e até a União. e dizer que no momento que essa escola, ela dá esse incentivo a este aluno, ela dá também a oportunidade de aprender as técnicas. Antes eu ouvia atentamente a fala do meu colega vereador Márcio, e realmente, muitos dos que frequentaram, participaram da escola da EFA Sol estão ou em casa com seus pais, sendo futuros sucessores, ou bem empregado, como orientador, enfim, é só coisa boa. Dizer que a permanência de vocês e o entusiasmo e a vontade de aprender cada vez mais, com certeza, todos ganham com isso. parabéns à EFA Sol, que a gente iniciou lá desde o comecinho, aí está o professor Irene Fingla, que também foi um mestre no início, a vontade que ele tinha que isso acontecesse no município, e aos poucos foi se desenrolando e as coisas foram acontecendo e está aí. Nosso município Vale do Sol está sendo, está em ênfase lá fora, quando os alunos de outros municípios vêm para cá e levam o nome Vale do Sol para seus municípios. Enfim, nós estamos aprendendo com a escola, dizer que as delícias que lá também fazem é maravilhoso, já tive a oportunidade de, a nossa colega vereadora Mariela estar aí presente, então, quando a gente era convidada para participar, a gente logo pensava nas coisas boas para comer também. Além da boa receptividade que a gente recebia dos alunos aos professores às pessoas que trabalhavam lá, é tudo muito gostoso, é um ambiente gostoso, é uma coisa boa, é uma energia positiva que tem no ar naquela escola. Então, parabéns a cada um, a cada uma que participa da escola da EFA Sol, aos professores, à aquelas funcionários que lá, desde lá que começam a fazer a limpeza do chão, que ajudam a preparar a alimentação de seus alunos para que fiquem fortes, como também eles aprendem a fazer, eu sei que eles também têm as técnicas que eles aprendem muito, enfim. Vida longa para a EFA Sol, com certeza, é o que nós desejamos. Quero aqui reforçar que essa vereadora que vos fala, já também pelo quarto mandato, a partir do ano que vem, a gente vai ser sempre parceiro. Parceiro, aquilo que é bom, a gente é parceiro sempre. Então, parabenizamos a todos e é um prazer muito grande para mim aqui estar falando perante vocês e vocês moram no coração dos vales solenses e que continuem assim. Muito obrigada pelo espaço. Convido a bancada do PT para se manifestar. Começo saudando o presidente da casa, Vanderlei Martim, prefeito Michael Silva, também vice-prefeito eleito agora prefeito José Valtair, Fábio, presidente da associação, Regis, coordenador institucional, pais de egressos, pais de alunos atuais, alunos egressos, aliás, muitos coordenadores lá já são egressos da Escola Família Agrícola e, aliás, a Escola Família Agrícola ia ir para fazer justiça conta com alguém que tem, às vezes, iniciativas que, num primeiro momento, parecem inatingíveis. E aí eu quero citar o nosso professor Irene, e que ele foi um dos teimosos sonhadores, do lado dele, o Rosmar, se eu não me engano, o primeiro presidente da associação EFASOL, e, aliás, o filho dele, o Alisson, também, e mais o Emerson, o filho dele, o Ricardo, e mais, se eu não me engano, no 3 e 4, foram colegas também do Régis, Letícia, foram colegas do Régis, e esta foi a semente. E o semeador, na época, um dos semeadores, o professor Irene. Dito isso, eu quero dizer que o processo de educação, e só se acredita em transformação desse mundo para melhor, se for feito através da educação. E, para mim, esse processo de educação que a EFA trabalha, que as EFA trabalham, as escolas, as famílias agrícolas trabalham, que é uma construção onde os pais e alunos são todos, junto com os coordenadores, com os monitores, construtores de um conhecimento, aproveitando-se aquilo que nós temos na sociedade, vivendo a realidade, transformando em conhecimento, palpável, aquilo que a sociedade tem, que todos nós temos. Todos nós precisamos ser agentes de transformação, atores de transformação do lugar onde nós vivemos, da cidade onde nós vivemos, do Estado onde é que nós vivemos, e do país onde é que nós vivemos. É através desse processo de construção em conjunto que nós vamos construir um mundo melhor. e eu tenho certeza que este papel, esse trabalho, em conjunto, tanto os monitores como os pais e alunos estão fazendo muito bem. e ao mesmo tempo nós precisamos enxergar não só a complexidade de cada aluno, de cada família, em cada família tem sua realidade, cada localidade tem sua realidade, cada município tem sua realidade, se eu não me engano são 15 municípios ou mais, 16 municípios que fazem parte da EFASOL, são realidades diferentes, mas nós precisamos também, além de respeitar essas realidades, esses saberes, esses conheceres, fazer esse trabalho junto também, respeitando as questões locais, ambientais, principalmente ambientais, que nós estamos aqui diante de mudanças climáticas severas, aliás, esse evento foi adiado em virtude de uma, então essa compreensão através da Escola Família Agrícola ela precisa ser trabalhada, precisamos ter uma visão mais ampla do que está realmente acontecendo. É muito simplório às vezes nós comemorar o que está acontecendo, lembrar só do momento festivo agora, mas nós somos atores e atores responsáveis pelo que nós temos aqui. nós temos, nós estamos aqui nesse momento, esse momento nos pertence agora, mas ele é emprestado da próxima geração. Então nós temos que fazer de tudo e penso que um dos caminhos é, o principal caminho e eu chegaria a dizer que o único caminho que tem é através da transformação que é feita pela educação. e eu tenho certeza que a Escola Família Agrícola com todos os apoios que tem do Poder Público, da Câmara de Vereadores, de busca de recursos e também do apoio das famílias que sustentam esta entidade vão cumprir com esse papel e garantir para as próximas gerações um mundo com um espaço um pouco melhor do que está. É isso que nós também precisamos sempre nos preocupar. Se eu vou me encontrar com alguém, se eu vou conversar com alguém, procurar deixar esta pessoa melhor do que ela está antes de me receber. E nós estamos aqui nesse mundo para procurar melhorar ele. Para que o dia que nós partirmos nós possamos deixar ele melhor do que ele está hoje para a próxima geração. No mais, parabenizar o autor da proposição, o vereador Márcio, com certeza todos nós na época nós participamos dessa construção da Escola Família Agrícola e a homenagem é justíssima. Concluo dizendo parabéns, parabéns e muito obrigado por vocês existirem. Obrigado. Obrigado. A bancada do PRD. do PRD. Saudar. o pessoal que está na mesa saudar também as pessoas que estão no plenário. Na minha família não tem e não tinha alunos da EFASOL mas como na outra sessão a gente veio falando das pessoas idosas e esse público jovem que está na EFASOL e que passou os que passaram pela EFASOL com certeza um dia vão querer estar onde a gente está ou seja na idade terceira idade como chamam e como na semana que passou a gente estava em Goiás participando da plenária do adulto do aposentado rural então eu parabenizo aos professores e dirigentes da EFASOL que estão construindo este público jovem para um dia chegar na nossa idade na terceira idade com melhores ideias melhores condições do que nós no momento digo para vocês repito que eu falei na outra sessão que no momento nós da terceira idade estamos patrocinando estamos coordenando financeiramente todo o ambiente todo o lugar tanto na sociedade quanto também na comunidade igreja e sociedade em geral mas mais uma vez parabenizo ao ao Márcio que era autor desta homenagem dessa ideia dessa homenagem que é muito justa repito mais uma vez muito obrigado aos professores aos dirigentes dessa escola e que aquilo que é colocado dentro dos alunos e das alunas é um espaço digno e um espaço que na verdade não toma espaço ele tão somente entra dentro da pessoa e daqui a pouquinho começa a florescer mais uma vez muito obrigado e parabéns e a bancada do progressista para deixar a sua mensagem inicialmente saúdo o presidente dessa casa meus colegas vereadores prefeito municipal Michael vice José Valtair em nome do presidente Fábio a todos envolvidos da escola família agrícola aos coordenadores em nome do nosso amigo Regis professores monitores e aos alunos pai de alunos e aos demais sejam todos bem vindos inicialmente falo que em nome da bancada progressista em nome dos meus colegas a Patrícia o Márcio o Vanderlei e o Astor também quero aqui parabenizar o colega vereador progressista Márcio por essa homenagem por esse projeto parabenizando por esse trabalho da escola de família agrícola por 10 anos eu particularmente de Formosa já que a escola está lá instalada eu me lembro muito bem ao professor Irene também por quantas e quantas vezes me lembro professor Irene quantas reuniões quanta correria para nós sim tentar convencer muitos pais para que esses alunos fossem sim estudar nessa escola a maioria de Formosa não conhecia ainda o que que seria essa escola mas aos poucos às vezes até quase cansando e desistindo mas dentro de um ano a coisa foi indo foi indo e hoje sim que escola bonita é uma referência municipal uma referência regional ou até melhor estadual a todos envolvidos você bem breve que sejam dezenas e dezenas de anos de muito sucesso certamente com esse empreendimento que está sendo instalado lá e ano que vem a todos da EFASOL sem dúvida estarei aqui a bancada progressista estará aqui de portas abertas essa caixa legislativa o que vier de recursos vamos correr atrás para trazer mais e podem contar conosco em nome da bancada progressista ao que estiver ao alcance certo? muito obrigado ao trabalho de vocês exercido até o momento a cada um um forte abraço em meio a muitos desafios é fundamental reconhecer a importância desta entidade que ao longo de seus 10 anos de história tem sido um pilar essencial para a formação e o desenvolvimento de inúmeros alunos com o apoio inestimável dos pais dos membros da coordenação que dedicam seu tempo e o engajamento de cada estudante que lá passou esta instituição continua a desempenhar um papel transformador promovendo educação de campo de qualidade inspirando o futuro da nossa comunidade dos jovens que permaneceram no campo cabendo dar destaque em especial aos coordenadores que vestiram a camisa e são igualmente responsáveis pela bela história que está sendo escrita pela EFASOL são eles que receberão em nome dos demais membros da entidade uma placa em homenagem neste momento então convido o presidente Vanderlei Ayrton Martim e também o autor do decreto legislativo número 1 de 2024 vereador Márcio Brinkmann para que se dirija aqui à frente para realizar a entrega da placa de homenagem ao coordenador institucional da Escola Família Agrícola de Vale do Sol senhor Regis Solano que está atualmente à frente da caminhada e luta diária Obrigado 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 Desculpa Neste momento deixo o microfone à disposição da Escola Homenageada caso queiram fazer uso da palavra Fará uso o senhor Regis Solano Obrigado 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 Nós muito boa noite senhores e senhoras Inicialmente é uma alegria muito grande poder estar aqui quero iniciar inicialmente saudando o presidente da Câmara Vanderlei o vereador Márcio proponente dessa excelente homenagem que muito bem mencionado vereador era para ocorrer em em maio desse ano em virtude dessa situação da enchente não foi possível mas realizamos agora então agradeço agradeço também os demais vereadores que aprovaram também esse momento saudar o prefeito municipal Michael Silva grande parceiro nosso da EFA histórico também seu José né vice-prefeito e prefeito eleito também e alguns secretários municipais que estão presentes também Leonir que está presente também obrigado Leonir pela sua presença secretário Nilda também que está presente agradeço muito grande parceira nossa aí também enfim um grupo de secretários e muitos parceiros da EFA Sol secretário Claudio Mir mais conhecido como Bilis né não está presente mas grande parceiro nosso também aí da nossa escola então importante mencionar ele também saudando os assessores da casa Ana Paula né grande parceira também a Letícia a Francine a Lana que não mediram esforços aí para esse momento também acontecer quero saudar também a imprensa né o Johnny que está aí também enquanto vereador eleito também parceiros do Secred o Egídio que coloquei para ele quando ontem mesmo falei contigo né Egídio né da sua presença aqui conosco que esses 10 anos também a gente deve ao Secred também a sua pessoa também quanto parceiro de longa data da nossa EFA Sol quanto pessoa que iniciou lá no início né na nossa associação e também na toda a articulação a própria Adélia também que está aí conosco grande parceira enquanto agência o Christian do Sindicato de Veracruz né obrigado Christian pela sua presença aqui conosco aí vereador eleito também e também presidente da e coordenador da Regional Sindical obrigado né para vindo aqui também que isso coloca a EFA Sol no contexto não somente do município aqui mas também num contexto regional também aos ex-presidentes né ao Viu Rosmar aí também seu Flávio né que bacana a gente colocar esse processo histórico que a EFA é movido nesse contexto ao professor Irene sempre professor Irene né muito bem mencionado aqui também que foi um dos mais teimosos né como bem colocado também para a EFA Sol estar aqui então importante fiquei muito contente senhoriano com a sua presença falou que estava em Santa Maria enfim que ia fazer um esforço de estar aqui conosco e a nossa EFASC né a nossa escola co-irmã né também coloco que um dos grandes responsáveis da EFA Sol existir também a EFASC e aí eu coloco também numa situação de espaço de fala quando eu era estudante da EFASC né Vando Lucas tá aí colega meu também a Letícia né me recordo naquela época prefeito Maicon Vale do Sol ia de ônibus né para a EFASC no primeiro ano segundo ano terceiro ano Marcio Manske Saldano também quando presidente da EFA o Adair coordenador da EFASC também secretário executivo da EFA ia de ônibus para a EFASC e aí começou essa articulação de ter uma EFA aqui no município de Vale do Sol né então me recordo daquele tempo quando eu era estudante então para a gente ver para vocês jovens que estão aqui as ações do nosso dia de hoje né a importância né do que a gente tá fazendo hoje que reflete aí ao nosso futuro né Sindicato de Santa Cruz né e Vale do Sol represento também Herveiras e também Sinimboa Marielle vereadora eleita também obrigado pela presença falaram tinha várias azendas hoje enfim mas fizeram presente então né saudando vocês mas principalmente saudar vocês jovens né vocês jovens vocês famílias egressos também que estão aqui as pessoas estão nos assistindo de suas residências não somente aqui no município mas também no contexto geral aos colegas nossos monitores que a gente vê que a EFA SOL é isso são parceiros são famílias são estudantes ou seja são todos vocês aí que fazem de fato a escola funcionar então isso nos deixa muito contente né e a gente tá aqui hoje num contexto analisando um processo histórico digamos assim muito contente 10 anos de EFA SOL né estávamos aí recentemente para ser mais claro ontem né prefeito comemorando 10 anos aliás 33 anos de emancipação do município né no dia 10 de novembro então estamos ainda num num ar mais comemorativo digamos assim com um brilhante desfilho de onde que a EFA SOL também participou e a gente coloca aqui que a EFA SOL dentro desse contexto como um todo é uma das entidades recentes que existem dentro do município de Vale do Sol que foram criadas né uma entidade que sim iniciou com muitos desafios né para a gente parar para pensar a importância das entidades serem iniciadas da base e aí eu coloco muito essa importância nesse sentido por quê? porque o que a gente tá fazendo hoje aqui em Vale do Sol parece uma coisa nova 10 anos né é recente mas é uma história muito importante e muito alusiva mas o que que a gente tá fazendo aqui hoje iniciou na França em 1935 iniciou no Brasil em 1969 né então essas experiências de informação por alternância no Brasil existem já há mais de 50 anos existem na região do Vale do Rio Pardo em termos de escola família agrícola há mais já de 15 anos então para a gente parar para pensar nesse contexto que o que que a gente faz aqui hoje em Vale do Sol que parece novo mas existe já há muitos anos e uma escola gente que começou com 24 estudantes vice-prefeito José Valtair prefeito eleito 24 estudantes de 6 municípios que hoje a gente tá com mais de 160 egressos com a turma que vai se formar esse ano vamos chegar próximo a 200 egressos com 100 estudantes em formação e com 16 municípios de abrangência então para a gente parar para pensar vereador Cedo na sua fala antes uma escola que lá no início sentia muitas dificuldades muito bem relatado nesse contexto uma dificuldade muito grande de jovens para estudar que hoje se não me falha a memória Betina são mais de 80 inscritos já que a gente tem para 30 vagas então realmente hoje a gente tem um problema bom de certa forma que é uma grande procura ou seja 30 vagas mais de 80 inscritos já então a EFASOL hoje criou um grande contexto regional que nos deixa de certa forma muito contente dentro desse processo muito bem falado também pelo vereador Márcio hoje praticamente 90% do jovem que passa pela EFA possui o seu vínculo voltado à agricultura familiar o jovem que passa pela EFA ele permanece vinculado à sua região também e isso é o que eu gosto muito de falar em termos de região que hoje a nossa região tem duas EFAS isso traz que a região do Vale Rio Pardo que a gente está inserido hoje ele é exatamente e extremamente agrícola a gente fala muitas vezes municípios polos enfim mas hoje o Vale Rio Pardo ele é extremamente agrícola hoje tem mais de 30 praticamente quase 40% de pessoas no campo no Vale Rio Pardo mas a gente pegar municípios como o Vale do Sol são mais de 90% das pessoas no campo então hoje a EFA Sol e assim como a EFA faz também trabalho com o que? com os jovens do campo para realmente despertar esse interesse cada vez mais para o campo então a gente está aqui de fato comemorando e eu fiz questão gente de trazer essa placa aqui eu fiz questão de trazer essa placa aqui entregue para nós que essa placa aqui é de todos nós é uma luta que a gente fez ao longo desses 10 anos mas que isso aqui é uma conquista de vocês jovens de vocês egressos de vocês famílias de vocês parceiros também porque nada disso estaria acontecendo se não fosse vocês todos estarem presentes dentro desse processo e falando em processo e falando em perspectivas futuras como muito bem mencionado também a gente está hoje com um projeto em relação a nossa futura sede um excelente complexo sendo construído na comunidade de Linha Formosa convido todos e todas vocês que passarem na comunidade de Linha Formosa chegarem e olhar o que está sendo construído lá uma construção excelente algo de primeiro mundo que vai abrigar os jovens futuros filhos de vocês os jovens que estão aqui também uma construção um complexo com certeza que vai poder servir para a comunidade regional como um todo a gente vem falando isso várias vezes que quando a escola não funcionar pode abrigar para cursos pode abrigar pessoas que estão em formação pode abrigar pode abrigar agricultores que estão em outras atividades enfim uma construção de excelente qualidade uma construção que vai ser referência para o município mas também para a região então convido vocês a ir lá a conhecerem convido a de fato ver em loco o que está sendo construído lá e uma construção que está sendo feita graças a quem uma parceria muito grande que foi constituída entre a escola e o Poder Público Municipal que foram três quatro idas a capital federal a busca de recurso mais de dois milhões de reais já de captação de recurso que agora está na fase de questões burocráticas de construção mas também de licitações e assim então eu quero colocar que hoje em termos de perspectiva futura a FASOL está trabalhando muito forte para que? na sua futura sede para também melhorar a nossa infraestrutura para os nossos jovens mas falando em parcerias de município além da parceria né prefeito com a nossa construção temos também parcerias que vão além disso tivemos recentemente praticamente 400 mil reais sendo passados para o município via consulta popular que foram votos da comunidade regional que muitos de vocês votaram são equipamentos que estão lá na escola que foi microtrator computadores que foi cadeiras enfim tudo para nós para vocês jovens utilizarem está sendo listado agora né prefeito um veículo que foi uma emenda do deputado vai ser listado agora dia 21 um veículo para a FASOL também e também foi listado recentemente um equipamento uma emenda do senador Paim que é trator e equipamentos agrícolas que logo também vai para a FASOL então quero reforçar a importância que está sendo hoje o município para a nossa FASOL então quero reforçar muito isso que hoje graças a todos vocês graças ao município de Vale Sol a gente está trabalhando nesse contexto aí como um todo e no final desse momento de hoje já encerrando também a gente vai fazer um ato simbólico de renovação de convênio que é de bolsas de estudo que é 13 bolsas que é um repasse mensal que a prefeitura faz que totaliza um repasse anual de mais de 111 mil reais para a nossa FASOL para possibilitar vocês jovens estudarem lá que é recurso para alimentação para hospedagem e assim incentivamente e vamos colocar vamos apresentar esse relatório de atividades vamos entregar para vocês cada um para o vereador para prefeito para vice-prefeito também esse relatório de atividades que está disponível de forma digital também que é um raio-x praticamente de tudo que a FASOL desenvolveu no ano passado ou seja o ano de 2023 relatório de atividades que conta lá todas as atividades que desenvolveu visitas de estudo e assim incentivamente que vem mostrar o que que a FASOL vem desenvolvendo dentro do município de Vale Sol mas também esses 16 municípios de abrangência então gente hoje de fato o dia é de celebrar é de agradecer é de colocar são 10 anos que passaram mas queremos sim que estamos comemorando 15 anos de FASOL 20 anos de FASOL 30 anos de FASOL assim incentivamente porque com certeza a gente está aqui para realmente fazer a diferença na vida de cada um e de cada uma de todas as pessoas que estão aqui tá bem? Muito obrigado Convido o senhor Michael Evandro Laureano Silva prefeito de Vale do Sol para deixar sua mensagem muito bem muito boa noite a cada um de vocês é uma alegria e um orgulho muito grande poder estar aqui presente nesse momento festejando comemorando e vivenciando os 10 anos de existência da nossa escola família agrícola aqui de Vale do Sol e assim como muito bem dito pelos que me antecederam escola essa que somente não pertence ao nosso Vale do Sol mas uma escola a nível regional e que para nós é motivo de muito orgulho isso porque se não certamente para os nossos jovens seria um pouco mais delicado um pouco mais complicado esse deslocamento assim como a gente sabe que é a cada um de vocês que são de outros municípios e tem que vir para cá mas é muito bom ter cada um de vocês aqui e para nós é muito gratificante esse grandioso momento dessa forma saudar presidente do Poder Legislativo vereador Vanderlei em seu nome presidente estender os cumprimentos e a saudação a todos os colegas vereadores seus colegas vereadores que aqui estão e de uma forma muito especial Márcio saudação a sua pessoa parabenizar pela iniciativa da proposição nós estamos nesse momento aqui 11 de novembro de 2024 neste ato nessa sessão solene fazendo acontecer por uma iniciativa sua aprovada por todos os vereadores então dessa forma em nome da administração municipal reconhecimento por essa iniciativa ao nosso coordenador Regis quero parabenizar antes de mais nada pela condução dos trabalhos na escola porque todos nós sabemos que não é fácil você tem uma escola para gerir nós temos uma administração municipal para comandar e muitas das vezes quando se precisa de apoio se tem mais críticas do que ajuda e eu costumo muito sempre dizer que isso só muda de endereço é muito mais fácil apontar o dedo e achar defeitos do que estender a mão para ajudar e dessa forma eu parabenizo em nome da sua pessoa a todos os professores a toda a equipe diretiva que faz parte desta instituição de ensino que muito bem nos representa e muito faz pela educação agrícola no nosso município e na nossa região dessa forma também não poderia ser diferente saudar o Fábio presidente da associação escola família agrícola atualmente né e em teu nome saudar os ex-presidentes que lá quando o professor Irene teve a grande iniciativa de conduzir esse trabalho que eu acredito que em 10 anos aumentou uma proporção gigantesca um formato uma ideologia de trabalho e de construção dessa escola que talvez lá em 2014 nós de repente não tivéssemos pensado que teria progredido tão rápido na proporção como essa escola está crescendo seja ela a nível de estrutura física seja ela a nível de estrutura educacional desta forma parabéns a cada um de vocês professores Ângelo que também faz parte da coordenação dos trabalhos dessa grandiosa equipe saudar também os nossos secretários municipais vejo aqui a Inilda secretária de agricultura vejo aqui o Leonir secretário de administração e muito bendita anteriormente pelo Regis não poderia deixar passar oportunidade também também e não está aqui presente Cláudio Amir eu vou dar aqui o Egídio Morch e Adélia Lopes em nome de vocês agradecer a cooperativa se crede em nome desta entidade aos inúmeros parceiros que a escola tem cada um deles sendo peça fundamental para manter essa estrutura física da entidade em nome do aluno Peter Trabach eu gostaria de saudar a todos os alunos desta instituição seja egressos seja atuais estudantes mas de uma forma muito especial a cada um de vocês porque é por vocês que a gente trabalha que constantemente realizamos reuniões para que cada vez mais esta escola esse educandário possa ter a cada dia mais êxitos em nome também do meu amigo Odécio Conrad e esposa eu gostaria de saudar a todos os pais que fazem parte dessa família escola agrícola porque antes de qualquer coisa todos esses jovens que ingressaram na instituição nessa escola tiveram aval dos seus pais tiveram apoio incondicional de cada um deles e é preciso mencionar nesse momento esse apoio porque se eles também não tivessem de acordo talvez muitos de vocês que estão aqui não estivessem muitos egressos que passaram pela escola não tivessem tido oportunidade de passar por ela então dessa forma vai o nosso reconhecimento também aos pais que de uma forma muito ampla e sem medir esforço valorizam o estudo dos seus alunos através da escola família agrícola adair também também não poderia deixar passar a oportunidade de saudar porque na época de vereador nesta casa tive a felicidade de participar em vários momentos em várias reuniões em várias formaturas na EFASC em Santa Cruz e lá na época realmente você comentava aqui e passava um filme na cabeça naquele período onde que tudo acontecia em Santa Cruz do Sul e felizmente hoje acontece aqui e estamos extremamente muito felizes com esse momento então adair a toda a equipe da EFASC também que se faz presente aqui nesse momento os vereadores eleitos Marielle Miller Johnny Reis também a imprensa Jornal Serrano a cada um de vocês que aqui estão sintam-se todos saudados e de uma forma muito especial por último mas não menos importante você que nos acompanha através do perfil social através das redes sociais o Regis comentava anteriormente e muito bem dito que ontem dia 10 de novembro o Vale do Sol completou seus 33 anos de emancipação política administrativa e data comemorativa para valorizar o que foi feito até agora pensar no futuro o que precisa ser melhorado o que precisa ser feito sempre há muito a ser feito e o tema da nossa semana do município era nossas riquezas nossas histórias e com a EFASC só não é diferente durante esses 10 anos é com essas riquezas que iniciam que é os alunos que são o nosso maior bem que a instituição tem hoje e é através de grandes histórias que contemplam esses 10 anos de existência da escola e eu tenho a felicidade e o orgulho enorme de durante esses 10 anos oito deles meu vice-prefeito José Valtair e de uma forma muito especial fazia minha saudação prefeito eleito durante esses 8 anos estará frente da administração municipal e agora por último nesses quatro anos junto contigo fazendo esse trabalho em prol da educação do nosso município valorizando o jovem no meio rural e aí quando eu falo de história durante esses oito anos um breve resumo uma das conquistas mais importantes meu presidente Fábio foi a aquisição da área foi a elaboração do projeto para a construção desses módulos para a estrutura administrativa da escola foi também grandes conquistas em viagem em viagem a Brasília que não foi a turismo foi a trabalho e quem nos conhece sabe que quando nós estamos à frente de um cargo nós não estamos a brincadeira nós não estamos a passeio não estamos a turismo e em várias dessas viagens nós trouxemos grandes resultados só não vê quem não quer enxergar mas muitos enxergam somente o que querem ver e para quem quer ver é o convite que o Régis fez agora há pouco vão até a escola e conheçam tudo o que está acontecendo essa construção do primeiro módulo foi um grande sonho quando nós chegamos na capital federal na primeira viagem que eu convidei o Régis para ir junto no voo o Régis me dizia daí bah prefeito você acha que isso aí vai dar resultado porque lá poucas pessoas me conhecem e eu não sei se isso aí vai dar certo e eu me lembro como se fosse até hoje eu dizia para ti no voo Régis as pessoas não precisam te conhecer as pessoas não precisam nos conhecer elas precisam entender que o projeto é bom é por uma justa uma justa causa e é para valorizar o jovem no meio rural no seio da sua família evitando o êxodo rural e o sucesso está aí finalizando agora daqui a uns dias a construção do primeiro módulo logo em seguida licitação e construção do segundo módulo temos o terceiro módulo já com iniciativas traçadas parcerias praticamente firmadas ele dizia também anteriormente era uma coisa que eu estava me esquecendo que há dias atrás nós recebemos o secretário do desenvolvimento rural Wilson Kovac aqui no nosso município são raras as vezes que o município recebe secretário de estado nós tivemos a honra de receber junto da nossa escola família agrícola um recurso retraído represado de 2022 foi destinado para a instituição há uns 30 dias atrás outro recurso que nós conseguimos liberar da consulta popular de 2020 quase 300 mil reais mais de 250 equipamentos para a instituição de ensino fruto de viagens a Porto Alegre licitação saindo agora dia 21 de novembro agora daqui a alguns dias para a compra e aquisição de um veículo zero quilômetro são tudo parcerias mas essas parcerias elas somente existem Egídio quando as pessoas acreditam no projeto que quando elas não acreditam nada sai do papel e aí me chateia muito quando eu tenho que ler ou ouvir falas da seguinte forma mas o que a administração municipal está fazendo para manter o jovem no meio rural o que que o poder público está preocupado para que esse jovem fique no seio familiar evitando o êxodo rural o que nós estamos fazendo é o que nós estamos fazendo aqui hoje valorizando vereador Márcio os dez anos de existência da escola família agrícola reverenciando referenciando desculpa o que foi feito desses dez anos e projetando sem sombra de dúvida os próximos dez anos agora os próximos quatro à frente da administração municipal prefeito José Valtair e o vice-prefeito Alexandre Mota junto com os vereadores junto com a comunidade junto com esses parceiros fazendo com que cada vez mais essa escola possa ter sucesso e logo mais também renovar o apoio do poder público na assinatura de mais treze bolsas de estudo que serão renovadas para os próximos trezentos e sessenta e cinco dias então Ângelo até novembro do ano que vem mais treze bolsas de estudos o município de Vale do Sol a administração pública estará repassando esses valores para que possamos também através desse incentivo valorizar os nossos jovens aqui do município desta forma concluo dizendo e já falei demais desculpa a mestre de oratória Ana Paula ela disse pra mim que eu tinha dois minutos deu quase vinte mas finalizando eu quero dizer que no último ato quando nós tivemos lá na escola eu sentado observando os alunos me chamou atenção uma frase que estava escrita nas costas da camiseta de um estudante que dizia que dizia assim a juventude rural é que define o futuro da agricultura familiar a juventude rural é o que define o futuro da agricultura familiar contem conosco obrigado pela oportunidade um abraço a todos sucesso a nossa escola família agrícola um abraço a cada um convido o senhor José Valtair dos Santos vice-prefeito de Vale do Sol para deixar sua mensagem primeiramente eu quero dar boa noite a todos boa noite presidente Vanderlei boa noite presidente Fábio boa noite Regis vereadores aqui presente vereadoras né Julinha professor Irino Egídio Morse do Cicrede Adélia e toda a comunidade aqui presente é com muita alegria que eu venho aqui e eu olho sempre para Adélia e o Egídio me passam firme na minha mente aos longos da vida pública junto na gestão do Michael e do Nego sempre sempre almejamos né prefeito um olhar especial para a EFA Sol Regis eu devo dizer aqui ao longo dos meus três mandatos de vereador aqui nessa casa eu tive o privilégio Regis de nós assinarmos e aprovarmos a compra da área aonde a EFA Sol vai se instalar o seu módulo o primeiro módulo já está quase finalizando e o segundo e passo um filme de tudo que representa a EFA Sol no nosso município hoje aqui como prefeito eleito na gestão 2025 a 2028 eu reafirmo o compromisso com essa EFA Sol Regis com certeza vamos ir muito a Brasília e eu devo dizer aqui vereador Mauro a gente sabe que existe muito projeto encaminhado online nós soubemos disso mas eu lembro Regis quando nós levamos a prestação de conta no gabinete do deputado Heitor Chu lembra o que foi o fruto daquela viagem lá 600 mil reais se nós não irmos a Brasília nós somos esquecidos o dinheiro o dinheiro está lá em Brasília e dito bem e dito prefeito Maicon eu tive o privilégio e várias vezes a Brasília também eu poderia chegar aqui Regis esperar assumir em 2025 como prefeito o que que nós já fizemos agora para alinhavar o próximo governo já fomos no governo do estado já visitamos o nosso secretário da agricultura o Covatão e já alinhavamos recurso que eu não vou falar Regis que já está alinhavado e o povo de Vale do Sol vai saber daqui uns dias o retorno dessa viagem os vereadores eleitos a Marielle e o Johnny a imprensa secretário da agricultura e Nilda secretário da administração Leonir e tão ansioso né prefeito eu não vou falar aqui não preciso falar e o povo pergunta qual é que vai ser a tua equipe de trabalho a equipe de muita competência de muita dedicação e quero dizer muito grato ao povo de Vale do Sol vim aqui nessa noite vereador Marcio te agradecer pela tua proposição desse projeto aqui para beneficiar e agradecer a EFA Sol os alunos a família que estão aqui nessa noite que deram o crédito aos pais dos alunos que deram o crédito a EFA Sol a chegar nesse dia esse ponto os dez anos parabenizar cada um e cada uma e dizer que nós estamos aqui vereadores eleitos a Julinho o Mauro eu quero ter também como prefeito Mike nós hoje ainda sou gestor junto com o prefeito Mike vice-prefeito atual do município de Vale do Sol abertamente vereadores para nós fazer um grande mandato não para nós mas para a população de Vale do Sol e reafirmar o compromisso com os parceiros nós sozinha não vamos lugar algum mas nós parceiros nós somos mais fortes uma coisa eu aprendi prefeito Mike e sabe que eu levo muito em consideração a crença aonde eu participo e uma vez nós tivemos uma palestra e um servo que prega o evangelho do Senhor ele pegou dez pauzinhos deu um feixe né dez pauzinhos ele disse assim será com dez pauzinhos eu consigo quebrar? mas com um só eu consigo quebrar então eu quero dizer que eu não vou ser um nós vamos ser vários em conjunto para nós construir quem sabe um Vale do Sol melhor fizemos muito nessa gestão somos cobrados sim e tem o direito de ser cobrados mas eu não quero enfatizar o que nós passamos na parte interpédios dos tempos isso acontece mas uma coisa nós soubemos né prefeito o compromisso que nós tivemos com o povo de Vale do Sol muito se fez e muito gostaríamos de fazer mas muitas vezes os recursos são limitados eu tenho pregado e tenho falado muitas vezes em respeito ao orçamento do município de Vale do Sol cada um sabe que nós temos na gestão de dois mil e vinte e cinco sessenta e quatro milhões para gerenciar o nosso município olhando no montante é muito né gente mas se nós pegarmos cada pasta cada secretaria cada porcentagem existe na obra na agricultura na saúde na educação na assistência social tudo isso precisa e tem uma fatia dentro do orçamento e por isso nós queremos alavancar em buscar emenda parlamentar buscar dinheiro no governo do estado com o nosso deputado estadual que já deram a luz para nós de emenda estadual de emenda parlamentar federal e quero dizer que isso nós vamos fazer vamos dar continuidade prefeito Maicon mas queremos mais pelo município de Vale do Sol muitas coisas se fez e muitas coisas nós queremos fazer mas em conjunto eu sozinho não consigo fazer nada mas em conjunto nós somos mais forte e queremos muito mais pelo povo de Vale do Sol rege muito obrigado parabéns a EFA SOL vida longa e vida continua estou sempre à disposição e 2025 a porta do gabinete da prefeitura estamos abertos para construir uma conjunção de parceria e dizer que estou à disposição de cada um da senhora e do senhor muito obrigado para finalizar então a presente sessão solene convido o presidente do poder legislativo para fazer a sua fala de encerramento antes de encerrar o prefeito falou tanto vice-prefeito nem se fala então quero quebrar o protocolo só um minutinho e chega meus jovens que aqui estão nessa noite eu não quero revelar a minha idade mas há 45 46 anos atrás eu estudava aqui na Guilherme Fischer durante 13 anos sexta, sétima, oitava série na época uma vez por mês ou duas vezes ou a cada dois meses acho que uma vez por mês chegava um caminhãozão baú o MIT técnicas agrícolas e técnicas domésticas uma vez eu não sei se era por mês ou a cada dois meses vejam bem a cada dois meses a gente me ajudou uma vez a cada dois meses um caminhão um caminhão baú vinha na estrada de chão ou no calçamento vinha batendo aquelas inchadas pá lá dentro para os jovens que moravam aqui no centro aprender a capinar ou plantar um pé de repolho lá a nossa horta era era usada para os professores que ali faziam o seu almoço certo nós tínhamos essa hora o MIT com professor técnicas agrícolas e uma professora técnicas domésticas então vocês meus jovens são os maiores sortudos do mundo que tem um colégio inteiro à disposição e tempo integral aproveitem antes de encerrar a presente sessão solene quero deixar a seguinte homenagem aos membros da escola família agrícola de Vale do Sol continuem fazendo a diferença na vida de quem precisa enfrentem os obstáculos com determinação e busquem crescer a cada novo dia persistam nos seus sonhos mantendo a fé e o otimismo há muitas pessoas que se inspiram em vocês e que depositam confiança em seu trabalho este é o caminho para uma vida plena e repleta de realizações acreditem sempre porque quem persiste e mantém seus valores tem o poder de alcançar tudo o que deseja vocês são a prova vida de que com esforço e dedicação qualquer objetivo é possível desejo vida da longa efassol e que muitos frutos ainda possam ser colhidos desta forma agradeço a presença de todos assim declaro encerrada a presente de sessão solene boa noite e uma ótima semana a todos antes de encerrar a gente só queria fazer convidar aqui na frente para fazer a entrega então do relatório das atividades né e fazer o ato de assinatura do convênio então entre a escola e o poder executivo municipal não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola o povo camponês o homem e a mulher o negro quilombola com seu canto de afoxé tipo na caeté castanheiro seringueiro pescadores e pulseiro com certeza estão de pé não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola cultura e produção sujeitos da cultura a nossa agricultura para o bem da população construir uma nação construir soberania para viver um novo dia com mais humanização não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola quem vive da floresta dos rios e dos mares de todos os lugares onde o sol abre uma festa quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola não vou sair do campo para poder ir para a escola educação no campo é direito não esmola A CIDADE NO BRASIL